Oh meu, desde que vos falha, eu, Mulita, estou aqui para contar muitas piadas gostosas para vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho. Uma vez lá em Porto Alegre, eu resolvi ir num baile lá no Clube Farrapos. Estava eu lá no Farrapos dançando, dançando com uma murena muito bonita. E lá pelas tantas, eu chamei ela na cincha. Quando eu chamei ela na cincha, eu disse, Oi, Mulita, parece que tu está dançando com uma espiga de mil no bolso. E eu disse, mas eu estou mesmo. Tu não quer me emprestar a tua maquinazinha para mim debuiar ela? Ela disse, não, é uma só, tu debuiar na mão mesmo. Uma vez, eu estava me preparando para ir para Porto Alegre. E os meus familiares me recomendaram, Oi, Mulita, tu vai para Porto Alegre. Mas pelo amor de Deus, tu não te mete em rolo. Porque lá na capital é diferente. E como a gente sabe, tem um homem muito violento. Aí eu fui para Porto Alegre. Fazia uns quatro, cinco dias que eu estou lá na capital. Numa sexta-feira. Estava eu lá na frente de uma geladinha. Quando eu olhei para um lado, vinha dois baita ono. Mas eles vinham choque, 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 no baixinho. E eu me levantei por aí e me lembrei que não era para mim me meter em rolo. Eu me sentei de novo. E aqueles marmanjos continuaram choque, choque, choque naquele baixinho. Bom, aquilo me ferreu o sangue. Eu me levantei e me botei. Olha, quase matemos aquele baixinho a pau. Eu vou cantar uma história que acontece comigo mesmo. Eu tenho um netinho de seis anos que mora do lado da nossa casa. E como os pais dele levantam cedo para trabalhar, o guri pode alencar já para ficar até mais tarde dormindo. Mas o guri dorme com a avó no quarto e eu durmo no outro quarto sozinho. Porque eu uso o aparelho do CEPAP por causa da apneia do sono. E quem tem apneia vai entender o que eu estou falando. Mas a relação sexual minha e da minha mulher ficou muito perturbada. Mas eu, como não sou filho de pai bobo, levei para o quarto um pendurico daquele de pescaria. Aí quando eu estou com vontade de fazer amor, eu balanço o pendurico aquele e a mulher vem para o quarto. Aí quando ela que está com vontade, ela chega na porta do quarto e pergunta Mulita, tu balanceou o pendurico? Vai, Mulita. Aí me fervei o chão. Bom, aquilo me revor... Levei um chão... Como é que é o nome? Loguei... Tu balanceou! Se inscreva no meu canal do YouTube. E não se esqueça de acionar o sininho. Assim que tiver novidade, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Fui claro!